Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a habilidade de confrontar, hoje nós vamos falar sobre coragem. Coragem é o principal poder que o líder deve ter para ser um líder de sucesso, para ser um líder de excelência, você precisa avançar em todo instante, romper todos os limites e principalmente não enxergar aquilo que te gera medo. Coragem, quando nos enchemos de coragem, vencemos o medo, conquistamos confiança e seguimos em frente. É importante se preparar, estudar, qualquer decisão, seja simples ou complexa, ela exige coragem. Quando você passar a alimentar mais a sua coragem e menos os seus medos, você vai conseguir derrubar muros altíssimos e vai fazer pontes imensuráveis que vão ligar o seu hoje ao seu sucesso de amanhã. Oi gente, o tema é coragem e a pergunta é você tem medo de que? Coragem! Enfrente os desafios, enfrente os medos, porque se você tem algum objetivo, tem algum sonho, não desista nunca. Tenha coragem, não tenha medo de errar. Eu, por exemplo, com 13 anos, eu tinha um sonho, meu sonho era chegar aqui e eu cheguei. Muita determinação, muita coragem, esforço, tá aí o sonho realizado e você pode chegar lá também. Tenha coragem! Um líder, quando está repleto de coragem, toma as decisões corretas, mesmo em momentos de adversidade. Um líder de coragem elimina completamente o medo de seu vocabulário. Coragem, coragem não é atrevimento. Você precisa ser corajoso para enfrentar todas as batalhas da vida. A coragem é a única forma que você tem para destruir e acabar com o medo que tenta assolar, em primeiro lugar, a sua alma, a sua mente, os seus pensamentos e os seus valores. É com coragem que você vai conseguir romper, dia a dia, os obstáculos que se levantam contra você. É importante lembrar que a coragem, ela vem de Deus, mas ela vem com o embasamento. E esse embasamento é a fé. Fé não é um sentimento, fé não é uma emoção, fé é uma convicção, é uma certeza. E a coragem destrói o medo, à medida que a cada dia você tem mais e mais conhecimento. E com isso, embasamento para caminhar com fé e coragem. Acredite, confie, não tenha medo e avance corajosamente, vencendo tudo aquilo que Deus tem para sua vida. A partir de hoje, seja forte e corajoso. Não deixe que o desânimo ou as pessoas negativas façam com que você pare. A partir de hoje, tome ciência que a maior característica de um líder é a coragem. Coragem para vencer sempre. Life, gerando vidas com propósito. A partir de hoje, a partir de hoje.